Mas o Corinthians respeitando muito bem eles A gente consegue Coloca o pé do Mariton aí Depois eu termino Acabou Tela cheia pro Mariton O desespero no olhar do Pedro é incrível Eu sou o Júlio Sérgio Vim do interior da Paraíba 3 a 1 Corinthians hoje Eu sou do interior Eu sou do interior do Júlio Sérgio Lá de lá do Cabo X O Maga Páscoa lá de lá do Cabo X O Péu O Péu 16 É daqui de Natal? Não Sou do interior do Rafael Da onde? Do interior do Rio Grande do Norte Primeira vez que assiste o Timão? Segunda vez Qual foi a primeira? Fortaleza Dois a zero Fortaleza Nato-Americano Isso Quanto é o Pintal? Está mais aqui? 3 a 0 3 a 0 gol de quem? 2 de Wenzel E 1 de Paulinho de cabeça 2 a 2 Primeiro gol de Paulinho Aí O menino que acabou de aparecer É o mostrado do Neném Tavares Você é o? Pedro Pedro Tavares? Diretamente da cidade de Tavares Ah, de Tavares Isso Da Tavares É aqui do interior da Paraíba? Do interior da Paraíba 500 quilômetros de carro Você é a primeira vez que assistiu o Corinthians? Segunda vez Quando foi a primeira? Primeira vez em 2015 Tarei na Pernambuco A gente perdeu 2 a 0 pro esporte Foi no final, né? Do Campeonato Brasileiro Depois da Tavares Isso, exatamente Mas hoje vai ganhar, né? Agora hoje Hoje é pra ser pequeno Hoje a gente ganha Quantos quilômetros de viagem? 500 quilômetros De vaga, meu amigo De sofrimento A gente tomou banho no posto É sofrimento Não é só torcedores da Fiel Aqui de Natal Tem torcedores aqui de todo o Nordeste Todo o Brasil Que viajaram Tá de van aqui Pra acompanhar o Timão Pra ver O amor pelo Corinthians aí Vai, Corinthians Vai, Corinthians Serra do Caixão O caixão mais estourado Aqui do Riena Bombau-Paraíba Sertão-Paraibano Pessoal de Princesa Isabel Aí, ó Aqui, ó 500 quilômetros Também a gente viajou Pra estar aqui Na Arena das Dunas E vai, Corinthians Porra! Caralho! E aí, pessoal Eu sou de Rafael Goldeiro Viajei 500 quilômetros Pra ver o Coringão E é 3 a 0 hoje Bora! Pedro Eu sou de Rafael Goldeiro E aí, ó E aí, ó Eu sou de Rafael Goldeiro E aí, ó Eu sou de Rafael Goldeiro E aí, ó E aí, ó Eu sou de Rafael Goldeiro E aí, ó Eu sou de Rafael Goldeiro E aí, ó Eu sou de Rafael Goldeiro Eu sou de Rafael Goldeiro E aí, ó